Fala galera da Go Hero Parts, Leandro quem fala aqui, tudo bem com vocês? Pois é, hoje vocês estão aqui para assistir o vídeo de teste extremo de estabilização da GoPro Hero 11 Black. Essa camerazinha aqui, cadê ela? Ela está presa no cabo aqui, não vou pegar ela, não sei se eu estou transferindo algum arquivo, mas eu sempre faço, eu sempre trago esse tipo de vídeo aqui para o canal para testar a estabilização da GoPro, de todas as GoPros que eu venho comprando aí ao longo dos anos, tá? E como é que foi feito esse teste? Como é que é feito esse teste? Ele é sempre feito na pista de motocross e dessa vez eu trouxe ele em duas angulações. Uma eu fiz com a GoPro fixada no meu peito, que é onde mais chacoalha, porque você não consegue compensar as vibrações do terreno em cima da moto. Então aqui é uma das piores posições para você filmar, se você não tiver estabilização. E a outra parte do vídeo eu coloquei a GoPro na cabeça, que é onde você estabiliza mais, né? Você consegue compensar as irregularidades do solo para a imagem ficar mais limpa, digamos assim, com menos vibração. Mas isso não é uma coisa opcional, isso é uma coisa instintiva do seu corpo para a sua cabeça não chacoalhar tanto. Então é isso. O vídeo está aí. Vocês vão ver que eu falei algumas coisas durante o vídeo. Há algumas coisas, dá para escutar, outras não. Então, principalmente quando a GoPro está no peito, eu posso estar enganado, mas eu achei que essa GoPro piorou um pouquinho a captação de áudio em velocidades, né? Porque quando você está em uma velocidade com a câmera, ela tem um sistema de redução de ruído e talvez essa redução de ruído identificou que a minha voz era um ruído, certo? Como o vento. Então, acho que abaixou um pouco a minha voz. Por isso que eu estou fazendo essa introdução aqui no meu quarto, onde eu gravo os meus vídeos. E é isso. Dá para escutar algumas coisas, mas outras não. Então, fica com o vídeo, deixa o joinha, se inscreva no canal aqui embaixo. Se você está precisando de acessórios para a GoPro, eu tenho um site www.gorealparts.com Vou deixar na descrição para você. Compartilhe o vídeo com seus amigos. E se você tem qualquer GoPro de Hero 5 em diante, eu tenho cursos específicos para essas câmeras. Link na descrição também. Vai lá, dá uma olhada. Vale super a pena para você poder adiantar o seu conhecimento aí na GoPro, ao invés de ficar pegando vídeos picados pela internet. Beleza? Então, vou ficando por aqui. Vamos para o vídeo do teste extremo. Fala galera da GoPro. Falei, quem fala aqui também com vocês. E no momento em que eu compro uma GoPro nova, eu faço tudo que eu quero de garçalho. Eu chamo isso de teste extremo. Então tá ali. Esse é o teste extremo da GoPro 11. E eu estou acelerado aqui. Estou na pista de motocross de Santa Lucia. E a montanha está no peito. Dessa vez, eu posso dar o seu pé na sua cabeça. Então, fica comigo e me parla aqui. O que você está achando a camisação dela, tá? Se inscreva no canal. Deixe o joinha. Compartilhe o seu carinho. Deixe um comentário aí pra mim. Parando se gostou, se gostou. Se ficou alguma dúvida, falou o carro. Vamos lá. Parando se gostou, se gostou. Parando 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 se gostou. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Bom, é isso aí. Já deu pra vocês verem pra caramba. Olha só, como que é a estabilização da GoPro, eu vou ficando por aqui, meu nome é Leandro da Gorreira, eu parto e fui.